Casinha de pau a pique Preto velho que sorriu Preto velho que chorou Preto velho que sorriu Preto velho que chorou Menino de calças curtas Que ele chama de vovô Paideão, quero que me conte As histórias do senhor História de lupes homem Coitada e assombração Vale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Vale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Preto velho cantador Histórias do senhor Histórias do senhor Histórias de lupes homem Coitada e assombração Vale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Vale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Deusa da navegação Tchau Deusa da navegação A CIDADE NO BRASIL